Vamos lá, queridos! Bom dia para você que é virginiano, mais uma leitura na tua energia. Obrigada por você estar aqui comigo, pela confiança em meu trabalho. A leitura está na energia geral de virgem, elemento terra. Queridos, se essa leitura, porventura, não for suficiente para você, você tem a opção de fazer uma leitura na tua energia. Na leitura particular, a gente tira energia geral, presente, passado, futuro, amoroso, financeiro, familiar, saúde. E a gente, você responde, eu respondo, você pode perguntar o que desejar durante, sei lá, esse período da leitura. A leitura é feita de meia hora e de uma hora também. Todas elas são feitas por chamada de vídeo, tá bom? E a gente segue assim com a nossa mensagem. Lembrando que nesse contato, você não fala diretamente comigo, mas com a minha filha. Ela vai te passar as coordenadas. Pode ir sem medo, que no horário marcado eu estarei para fazer a leitura de vocês, tá bom, queridos? E a gente segue assim com a nossa mensagem. Eu sinto que há uma malícia grande da parte dessa pessoa e vocês estarão notando isso. Eu acredito que você não vai cair, de forma alguma, nessa cilada. Fala também que alguém está agindo aqui nas tuas costas. Eu sinto que há uma mulher bastante invejosa e essa mulher é como se ela estivesse ali te rodeando, comendo pelas beiradas. Eu sinto essa mulher bastante maldosa, bastante maliciosa também. Você deve tomar muito cuidado. Aqui diz que hoje vocês estarão mais esperançosos e é como se você estivesse também com muita fé e muita confiança em Deus, de alguma coisa que você vai fazer, tá bem? E a gente começa assim, a gente dá início assim a nossa mensagem para a virgem. Essa semana, aqui diz que duas situações irá roubar a tua paz. Eu vejo você precisando ter muita sabedoria. Setor de trabalho, vocês estarão com um pouco de indecisão. Eu acredito que não há uma satisfação, há uma dificuldade de manter o equilíbrio. Mas há também uma indecisão, você não vai saber se fica ou se vai. É como se você tivesse vontade de sair, mas o medo, o receio não vai permitir você fazer essa transição. Setor financeiro, essa semana, vocês estarão honrando alguns compromissos, veja a venda de um imóvel que vai trazer para a tua vida estabilidade. Eu vejo a venda de um imóvel que traz uma mudança ali significativa para a tua vida. Setor de trabalho, Eu vejo uma gratificação Ou um dinheiro extra Que entra na tua energia Dentro dos próximos dias Sobre a família Eu vejo vitórias Vocês se sentindo Acolhidos E vocês estarão também mais próximos, vamos dizer assim Da pessoa, de familiares É como se a família estivesse mais próximo de vocês nesse período Alguém que está te devendo vai simplesmente sumir essa pessoa Causas na justiça, alguém vai ter que se defender na justiça de algum tipo de acusação Sinto que é um processo prolongado e exaustivo E que vai te trazer muita dor de cabeça Um novo contrato vai ser assinado aonde você consegue dar a volta por cima e se liberar de tudo aquilo que não faz sentido na tua vida Setor de trabalho, eu vejo mudança significativa e estou conseguindo alcançar estabilidade Novas ideias também estarão fazendo parte desse período da tua vida Aqui diz que há oscilações Tem hora que virgem está muito positivo Daqui a pouco nem tanto Há uma dificuldade de manter o equilíbrio de pensamentos Filhos também darão algum tipo de dor de cabeça Algum tipo de trabalho Vejo você fechando um ciclo em torno de uma amizade Com alguém do signo de Ares Leão Sagitário Vocês estarão tendo uma grande decepção com essa pessoa E isso fará com que você se posicione E se afaste dessa pessoa Um novo amor estará surgindo Mas a princípio Virgem vai tentar manter segredos sobre esse relacionamento Onde você não vai se sentir seguro Em falar para outras pessoas sobre esse relacionamento Sentido amoroso Vocês terão dificuldade de se comunicar com a pessoa amada Há uma falta de comunicação E essa semana você pode ser ofendido E vir a ofender também a pessoa amada Economizar é necessário E vocês estarão tendo frutos das economias de vocês E conseguindo vencer as dificuldades Setor de trabalho Eu vejo mudanças significativas na tua vida E tu conseguindo alcançar equilíbrio Vejo também uma mudança de cidade aí para vocês Alguns estarão decidindo fazer essa mudança Por questões de trabalho Como se para essa outra cidade Nessa outra cidade que você decide viver Fosse melhor para trabalho Do que Fosse melhor para trabalho Do que para você, entende? Aqui diz também Que vocês estarão com motivos para comemorar Vocês estarão perdendo a paciência Com algumas pessoas da tua família Aqui diz que vocês estarão participando De uma reunião familiar bastante É como se você estivesse ali bastante Cansado Vai ser uma reunião bastante exaustiva A compra de uma casa Alguma coisa que você quer muito comprar Ou vender Você estará conseguindo Vejo você tentando esquecer Algumas coisas que aconteceu no passado E literalmente recomeçar Eu vejo uma fase de equilíbrio De mudanças na tua vida Dentro dos próximos dias Você vai ver uma figura masculina Mudar radicalmente com você De uma forma positiva De uma forma positiva Vejo também Que Alguém vai tentar Infernizar aí a tua vida E alguém da tua família Tirando a tua paz E o teu sossego A dificuldade de encontrar Alguém que tenha compatibilidade Com você É passageira Vocês estarão conseguindo Ter essa pessoa na tua vida Vejo também Você bloqueando duas pessoas Nesse período E deixando bem claro Para alguém que você não quer mais Que essa pessoa Vá até a tua casa Se eu tô financeiro Vocês estarão firmando Uma nova aliança Eu vejo uma nova parceria Você conseguindo Alcançar Estabilidade Vocês estarão Bastante felizes Também Em É como se você Tivesse bastante feliz Em ver a vitória Dos teus filhos Entende? Eu vejo vitórias E você conseguindo Alcançar equilíbrio E mudanças significativas Um novo contrato No setor de trabalho Vai ser assinado E você vai conseguir Prosperar De uma forma Positiva Setor financeiro Você vai conseguir Alcançar Estabilidade Setor de trabalho Eu vejo mudanças E estabilidade E estabilidade Você conseguindo Alcançar equilíbrio No amoroso No amoroso Você vai Desconfiar Da lealdade Da pessoa amada Setor financeiro Vocês estarão Conseguindo Sair de uma fase Difícil E equilibrando Ali os As finanças Vamos dizer assim Eu vejo você Conseguindo Alcançar Estabilidade E prosperidade Também Sobre a família Você não vai se sentir Confortável Ao lado de algumas pessoas E isso vai fazer Com que você Se afaste Setor de trabalho Você também Vai ter dificuldade Em conviver Com algumas pessoas É como se você Não tivesse É como se não houvesse Facilidade Entende? É como se você Não conseguisse Fingir Tem alguém Te stalkeando E alguém Conhecido Setor financeiro Vocês estarão Em busca de paz E de equilíbrio Eu vejo Mudanças Significativas Na tua vida Setor de trabalho Vocês estarão Conseguindo Alcançar Estabilidade Você vai fazer Uma viagem E nessa viagem Vocês estarão Bastante É como se você Descansasse Nessa viagem Eu sinto que Não é uma viagem longa É uma viagem Curta Mas que vocês Estarão Aproveitando Bastante Essa viagem Cuidar da saúde Também Essa semana Haverá uma Necessidade De você Cuidar Da tua saúde Olhar mais A tua saúde Amém? E eu vou ficando Por aqui Que Deus te abençoe